Espaço Sorran de Terapia Holística, curso livre EAD online de acupuntura em ginecologia e obstetrícia. Agora nós vamos tratar de infecção urinária na gravidez e sua atuação pela acupuntura. Então, né gente, a infecção urinária, principalmente a infecção da bexiga, que a gente chama de cistite, é uma complicação relativamente comum nas instantes. Por quê? Porque a gravidez, ela provoca mudanças físicas e hormonais no corpo da mulher. E associado a isso, existe a dificuldade de higiene devido ao tamanho avantajado do abdômen. E há também um aumento da frequência urinária e as frequências de ida ao banheiro. E isso faz com que ocorra uma relativa predisposição a infecções do trato urinário. E o que seria infecção urinária? Infecção urinária seria qualquer infecção que acometa rins, bexiga e ou uretra. A infecção dos rins recebe o nome de pielonefrite. A da bexiga chama-se cistite. E a da uretra a gente chama de uretrite. Antes da gente passar para os próximos slides, é importante um adendo aqui sobre urina. A urina, gente, ela é habitualmente estéreo. Ou seja, a urina não contém germes. Entretanto, algumas pessoas podem ter bactérias detectáveis no exame de urina. Isso a gente chama de bacteriúria. Mas isso não significa necessariamente que essa pessoa esteja desenvolvendo uma infecção urinária. A presença de bactérias na urina, sem uma ocorrência de sintomas de infecção, é chamada de bacteriúria assintomática. E muitas pessoas têm. E na maioria das pessoas, bacteriúria assintomática não tem uma relevância clínica importante e nem precisa ser tratada. Apenas aconselhado melhor higiene. Troca de roupas de baixo por roupas de nylon, de material sintético, por roupas de algodão. E também associado a isso, aumento da ingesta hídrica. Ok? Mas, quando isso acontece na gravidez, aí eu tenho uma exceção a essa regra. E a gente leva a um estudo mais profundo, a gente leva bem a sério isso. Mulheres grávidas apresentam maior risco de desenvolver infecção urinária quando isso é detectado na urina. Por quê? Porque eu tenho tanto alterações hormonais e alterações das musculaturas dos órgãos. E isso favorece um refluxo da urina para os ureteres e a dilatação desses ureteres. E esses fatos, eles aumentam o risco das bactérias chegarem aos rins e provocar uma complicação mais, a gente chama de infecção urinária alta, que seria a pielonefrite. Além do maior risco de pielonefrite, a bacteriúria na gravidez, ela tem sido associada com risco aumentado de parto prematuro, nascimento prematuro, bebê de baixo peso, né? E também um aumento da mortalidade perinatal decorrente da contaminação dessa criança com a bactéria ali instalada. Por isso que a maioria dos médicos, mesmo que ela não esteja com sintoma, eles solicitam exames de pesquisa de bactérias na urina. Se for detectada algum tipo de bactéria na urina, mesmo que não haja uma apresentação clínica, como cistite ou dor ou dificuldade urinária, ela vai ser referida para tratamento por antibiótico. Para quê? Para que esse trato urinário fique esterilizado e evitar complicações maiores. Ou seja, a subida dessa infecção ou a penetração dessa infecção e a contaminação do feto. Então, eu falei para vocês que a gente tem a cistite, a gente tem a uretrite e a gente tem a pielonefrite. A cistite é a infecção da bexiga. Ela tem uma porcentagem de atuação de aproximadamente 1% a 2% das mulheres grávidas. E isso é um risco de ascensão dessas bactérias em direção ao rins. Então, é considerado um quadro importante e que já deve ser trabalhado. As bactérias são as mesmas das não grávidas. São as bactérias comuns, especialmente as bactérias que é rica e acolhe. E o mexicanismo de contaminação desse trato urinário da gestante é semelhante ao que ocorre com as não gestantes. O que agrava é que o aumento do útero da gestante atrapalha esse esvaziamento dessa bexiga. Então, a urina fica mais acumulada por mais tempo que o habitual. E isso aumenta o risco de multiplicação dessas bactérias. Por isso que gestante deve beber muito líquido também. Para sempre estar renovando esse líquido dentro da bexiga e não deixando estagnar e proliferar a bactéria. Quais são os sintomas de cistite que a gente pode ver numa gestante? Ou numa pessoa normal. É o mesmo sintoma. Dor ou ardência para urinar. Vontade de urinar frequente. Dificuldade em segurar urina. E aí a gente vai entrar lá nas nossas questões da medicina tradicional chinesa. Daqui a pouquinho. E a vontade de urinar mesmo como a bexiga fazia. Aquela necessidade, aquela ansiedade para urinar. Sensação de que parece que vai urinar muito. E na realidade ela tem dois, três, pinguinhos, quatro, um pouquinho só. Seguindo de uma ardência intensa. Essas são as características da cistite. Que na medicina chinesa a gente sabe que é calor. Em alguns casos é fogo. Ok? E além dessa sensação de ardência. Essa gestante ela vai sentir também dor. Ou sensação de peso na bexiga. E ela também pode sentir na hora de urinar a presença de aparecer sangue na urina. Ok? Que aí já seria fogo mesmo, né? Rompendo os vasos. Há uma perda sanguínea relacionada a fogo, a calor intenso. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Já a pielonefrite, ela é de um pouquinho diferente, um pouquinho mais complicada. Tá? Assim como na cistite, a pielonefrite, gente, ela geralmente é causada pela mesma bactéria. Essa rica e a coli. Tá? Aí eu tenho toda a questão da alteração hormonal e física que favorece a ascensão dessa bactéria da bexiga até os rins. E aí os rins ficam infeccionados. Então a pielonefrite é uma infecção mais grave que a cistite. Porque ela pode levar a uma sepse. Pode levar a choque circulatório. E pode com isso levar a insuficiência respiratória. Ou seja, são as características da infecção generalizada. Quais são os sintomas de uma pielonefrite? Eu tenho uma paciente que vai apresentar febre. Cala frio. Dores nos flancos. Ela vai ter náuseas, tonteiras, vômitos. E também os sinais associados à infecção urinária baixa. Como ardência para urinar. Urgência para urinar. E às vezes a dificuldade de segurar a urina. Porque na realidade a coisa começou de baixo e foi subindo. Mas ela continua embaixo. Então a gente tem os dois sintomas associados. Então agora que a gente deu uma pincelada nas três principais tipos de infecção urinária. Em grávidas e não grávidas. A gente vai começar agora a fazer associação junto com a linha da MTC. Então eu tenho uma inflamação ou infecção aguda ou crônica das vias urinárias. Que leva aos sintomas de mixões frequentes e doloridas. Geralmente essa dolorência é associada a uma ardência e queimação. Que chegam a ser extremas. Associações associadas ao não a perda de sangue. Ela tem necessidade imperiosa de urinar. Ela sente que parece que ela está com a bexiga explodindo. Não necessariamente ela tem uma grande quantidade de água para evacuar. Ela tem uma sensação. Isso a gente chama de sensação de plenitude vesical. Ou seja, de estar com a bexiga cheia, lotada. E isso não necessariamente seja verídico. Apenas é a sensação que ela apresenta. Dores na área renal. Se a gente já chegar com a ascendência dessa infecção. Ela vai apresentar dores na área renal. Dores nos flancos. Na região do bexiga 23. Se der uma palpação mais forte. Ou se der uma pancadinha ali. Ela pode reclamar. Febres e calafrios. Quantidade fraca de urina emitida em cada mixão. E uma característica também importante. É a perda do jato. Do controle do jato de urina. Algumas pacientes se queixam. Onde é que a urina sai com muita dificuldade. Como se o canal tivesse edemaciado, inchado. E a gente tem a uretrite associada. Que é o canal que está com dificuldade de descida. Então, a urina não desce com aquela quantidade. E o tempo que ela fica sentada urinando é maior em decorrência. Não o aumento da quantidade de líquido. Mas sim a necessidade de evacuação da bexiga. Porque o canal está estenosado. Está diminuído. 70% dos casos de cistite enquadram-se nas doenças LIM da MTC. Dentro das variantes das síndromes LIM. Com o nome chinês LIM-ZEN. Que significa estrangúria. Que é uma condição caracterizada por uma mixão lenta e dolorosa. Eu tenho 70% desses casos nessa linha da MTC. E essa imiologia da infecção urinária. Ela é dividida em enfermidade do tipo vazio. E enfermidade do tipo plenitude. Começando pelo vazio. Pelo estado de deficiência. Eu tenho um vazio de ti. Correto? Ti de quem? Basicamente ti do rim. E da bexiga. Ou seja, elemento água bastante comprometido de energia. Então, essa síndrome é também chamada de bexiga vazia fria. Deficiência da atividade funcional do rim. Deficiência de ti do rim. Que se expressa pelo aforismo. Ti dos rins vazio não pode reter. Então, essa pessoa tem uma característica de frio. Então, a urina é clara. Ela tem fraqueza, lombar, lacedão. Ela tem impossibilidade de reter, de controlar os orifícios. Principalmente no caso da urina. Seria a uretra. Então, ela não consegue reter voluntariamente a micção. A urina escorre. Assim que vem a vontade. Ela escorre pelas pernas, pela roupa. A língua dessa pessoa é língua de frio. A língua dessa pessoa, ela pode ou não ser de frio. Mas ela é uma língua de deficiência de energia. Então, é uma língua pálida. O revestimento pode ser normal. O pulso é um pulso de frio. Pulso lento e de vazio de ti. Porque é um pulso sem força. Você não sente a força no pulso. Os princípios de tratamento. É justamente trabalhar em cima do elemento água. Do rim. E tonificar e elevar o ti do rim e da bexiga. Mais especificamente do rim. E os pontos a serem escolhidos. Serão trabalhados em tonificação e mocha. Quais são? O bexiga 23. O bexiga 25. O bexiga 52. O VG4. É um ponto muito importante. O R3 importantíssimo. E o R4. E agora a gente vai passar passo a passo a pontura de cada um. Para a gente relembrar a localização e a função desses pontos. Gente, não tem como trabalhar vazio de ti dos rins. Sem usar o ponto chu dorsal do mesmo. Então o bexiga 23 é um ponto que fortalece a recepção do ti dos rins. Que tonifica a essência yu-an-ti. Que aumenta a energia dos rins. Que reforça, gente, a região lombar e consequentemente joelhos. A gente tem a atuação do elemento água. Sobre a lombar e os joelhos. Que tonifica, consequentemente, relacionado ao elemento madeira e ao zang-rin. Os ossos e a medula. Que fortalece o cérebro. Que melhora a qualidade visual e auditiva. Todas essas questões do bexiga 23. Mas o que a gente... Muito importante para a gente. É a questão de harmonizar a vida das águas. De nutrir o yin e o yang do rin. Porque ele fortalece a recepção do ti do rin. Ele fortalece a essência yu-an-ti. E aumenta a energia dos rins. E tonifica o yang dos rins. Então é um ponto que não tem como não trabalhá-lo numa questão de vazio. De ti levando a uma infecção urinária. Ok? E aí, o ponto bexiga 25 ou da xan-xu. Apesar de ser o ponto xudorsal do intestino grosso. Ele foi escolhido aqui. Porque ele tem uma função de trabalhar. Né? Em toda dificuldade ou dor à evacuação ou à mixão. Então ele é um ponto de apoio ao bexiga 23. É um ponto para analgesia, a dor para urinar. Né? A dor mixional. E aqui está a demonstração do VG4 ming-men. Ponto, gente. Que tonifica o yang do rin. Ponto que aquece o ming-men. Ponto que vai tonificar o ti original. Ponto que expele frio. Que fortalece o vaso governador. O meridiano do vaso governador. Eu tenho paciente que está com deficiência de ti. Aposto de ter o ti vazio. Ele também vai fortalecer, gente. A região lombar. Por conta da atuação localizada aqui. E um ponto que vai beneficiar a essência dingue. Que clareia o calor e que retira o vento interior. Ele é indicado para diversos tipos de situações. Mas é importante que no nosso caso. É um ponto que ele tem uma ação diretamente regional. E é um ponto que tonifica o yang. E eu tenho uma deficiência de deficiência de ti. Esse ti tem uma característica mais para a necessidade mais de yang do que de yin. Pelas características de sintomatologia de frio. Frio vazio que essa paciente apresenta. E o que significa que ela tem o quê? Ela tem um vazio de yang. O yang ti vazio. Então eu preciso tonificar esse yang. Para que a função de reter os orifícios seja estabelecida. E agora né gente. O R3. Ponto fonte do rim. Tai chi. Ponto madeira. Ponto que recebe o canal de energia lua transversal. Do canal da energia da bexiga. É ponto fonte. É ponto que nutre o ti. O sangue e a essência. Eu tenho uma deficiência de ti. Então eu necessito de trabalhar o ponto fonte. Eu preciso trabalhar o elemento água. Eu preciso tonificar o ti. E esse ponto tonifica o ti dos rins. Esse ponto restaura o colapso do yin ti. Além de tonificar o yang. Ele também tonifica o yin. Ele acalma o feto. E ele restaura o ti do útero. Ele é importante porque ele também harmoniza a via das águas. Ele aquece o frio. Fortalece tanto o yang ti quanto o yin ti dos rins. Harmoniza o ti de vasos maravilhosos. Do vaso maravilhoso em que é o mai. Dissipa a umidade e calor. Mas nesse caso a gente não tem necessidade de dissipar. Mas o que a gente quer é aumentar o yang ti. E ele aumenta o yang ti. E ele nutre o yang ti. E trabalha o sangue e a essência. E unifica o ti dos rins. Então ele é importante. Ponto para melhorar essa questão de ti vazio. Que está levando a essa infecção urinária na gestação. E aqui gente. Para tratar a questão da dificuldade urinária. Associado ao R3. A gente vai utilizar o R4. Ou o Dazong. O Dazong é ponto Luou. É ponto de conexão do canal do rim com o bexiga 64. Este ponto. Ele beneficia rim. Ele regula o ti. E eu tenho estado de ti vazio. Então eu preciso regular esse ti. Ele também tem a questão de acalmar o medo. Fortalecer a vontade. É um ponto que tem indicação para raiva, medo, pavor, tristeza. Para diversos tipos de situações. Como asma, problemas pulmonares, tosse. Mas é ponto para a falta de ti. É ponto para a falta de energia. E é ponto para a dificuldade de urinar. Com uma característica específica. De também atuar naquela dificuldade urinária. Em forma de gotejamento. E também nas cólicas lombares. Nas dores lombares da pielonefrite. Também vai ajudar. Ainda nos quadros de deficiência. Agora a gente está com uma síndrome do tipo vazio. Ainda agora calor vazio. Então o que ela vai aparecer? Ela vai apresentar sintomas mais de calor. Porque ele está com vazio de quê? Vazio de rim. É o contrário da proposta anterior que a gente estudou. Então essa paciente vai apresentar sinais e sintomas de deficiência de rim. Urina amarela. O corpo mais magro. Porque o rim foi consumido. As maçãs do rosto sempre mais afermelhadas. A febre vespertina. Não necessariamente uma febre detectada com o termômetro. Mas a sensação de febre vespertina. Uma paciente com um pouco mais de ansiedade. Mais agitação. Insônia. A garganta é seca. Ela tem sede. Ela tem deficiência de rim. Ela pode ter vertigens. Ela tem uma língua de deficiência de rim. Então ela tem uma língua vermelha. Uma língua até sem revestimento. Ou com revestimento amarelo mais seco. O pulso é pulso de calor. Pulso rápido e vazio. Porque é o pulso de deficiência de energia. Nesse caso é a polaridade de rim que está deficiente. Então ele é vazio também. O princípio de tratamento que a gente vai atuar. É aumentar o IN para refrescar este calor e dar mais substância. Então quais são os pontos utilizados? VG13 em dispersão. VG14 em dispersão. E o C6 em dispersão. Para tonificar. Eu vou tonificar o elemento água e o IN. Então eu vou tonificar R2, R5, BP6. Poderia botar também o R6 se fosse o caso. E bexiga 17 em harmonização. E bexiga 13 em harmonização. E agora a gente vai mostrar um por um. E por que cada um foi escolhido por alterose. Esse protocolo de alterose. Para esse tipo de deficiência de calor vazio. Levando uma infecção urinária na gravidez.